Olá pessoal, muito boa noite a vocês, boa noite a todo mundo que veio aqui me assistir, assistir esse vídeo de boas-vindas, essa aula inaugural aí, essa aula inicial de boas-vindas sobre o professor Felipe Dallabria, que vos fala, sou coordenador do seu curso, estou aqui para falar um pouquinho sobre a dinâmica aqui do nosso curso. Primeiramente, é só para vocês entenderem por que eu ocupo aqui essa cadeira, esse papel aí de coordenador. Sou formado em engenharia mecânica, tenho mestrado em engenharia mecânica, sou formado também em ADM, tenho algumas pós-graduações no currículo, então tenho uma pós em segurança do trabalho, tenho uma pós em perícia, tenho uma pós em gestão de projetos, tenho uma pós em educação, e desde quando eu fornei, lá em 2017, eu atuo na indústria, né, então sempre atuei em paralelo, tanto na indústria quanto na parte acadêmica. Atualmente, eu trabalho numa empresa multinacional do ramo de gestão plástica, né, na parte de projetos, mas a academia, a docência me encanta, por isso que eu também sou aqui na academia. Então, já atuei como professor, como currador de curso de graduação, de pós-graduação, enfim, então tem aí uma pequena bagagem aí em ambas as áreas. Falando aqui para vocês, né, do que vocês podem esperar, do que vocês vão receber em relação a esse curso que vocês estão iniciando, primeiro, é importante que vocês já se atentem aí ao ambiente virtual de vocês, tá? Vocês vão ter, caso vocês não tenham acesso ainda, acredito que todos vocês já tenham, né, mas vocês terão ou já tenham acesso ao ambiente virtual, então é importante que vocês já se ambientalizem qual botão faz o quê, onde que eu vou em tal disciplina, onde que eu falo com o tutor do meu curso, para que vocês, a hora que começarem as aulas, né, ou a hora que vocês começarem a engatilhar de entrar todos os dias para a disciplina, ou toda semana, para fazer exercício, para assistir live e tal, vocês não se percam, né, vocês não fiquem perdendo muito tempo procurando o link, procurando disciplina X, enfim, né, é legal ter essa ambientação já. Um outro ponto bem legal é que você já entenda que cada curso vai ter um tutor, né, então você, caso queira ter dúvida, você pode mandar mensagem para esse tutor para ele conseguir te responder de uma forma mais rápida, da forma mais rápida possível, tá? Normalmente a Olipatéce dá um prazinho ali de 24 horas, uma vez que o tutor responde a vários cursos, mas em via de regra acaba sendo menor esse tempo aí de resposta. Um outro ponto importante é que a equipe que está atrás aqui do curso, né, do fazer acontecer é muito grande, né, então nós temos o tutor, que é uma ponte aí direta entre você e a faculdade, nós temos, além do papel do coordenador, que é ocupado por mim nesse momento, nós temos aí o coordenador de núcleos, né, então é o coordenador que faz a gestão dos coordenadores de um determinado grupo de cursos, né, então dos cursos de engenharia, dos cursos de saúde, dos cursos de gestão e assim por diante. E aí nós temos aí, né, um curador pedagógico, os setores, então é um grupo bem grande, bem robusto aí de profissionais para de fato fazer acontecer todo esse conhecimento, sendo que eu se mexer para vocês. Vocês terão acesso, então, no bate-papo ali do Moodle, acesso a mim, né, então vocês podem mandar mensagem a mim diretamente. Só peço que tentem focar mensagens de dúvidas para o tutor, tá, então dúvida de disciplina, não entendi tal exercício, dúvida de quando vai acontecer a live, dúvida da prova, dúvida de nota, vocês foquem isso no tutor, tá, porque esse tipo de dúvida eu acabo, né, como é o papel dele, eu acabo direcionando para ele de fato. Agora dúvidas pedagógicas, disciplinas futuras, por que que não foi validada a tua disciplina, sendo que eu já forcei em algum momento da minha vida, dificuldade, sugestão, crítica, enfim, aí esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, vocês já podem te direcionar para mim diretamente. Peço perdão, dei uma batida aqui no microfone. Bom, pessoal, a ideia é essa dessa live, uma live curta, uma live rápida, justamente só para dar as boas-vindas, né, dizer que estamos muito felizes com a sua escolha, né, você testoando aqui um curso da área de tecnologia, da área de engenharia, e já sabemos aí que após a pandemia o mercado brasileiro vem se reaquecendo bastante, voltou aos cursos de tecnologia e engenharia, voltaram a aparecer nos cursos com, na lista entre os cinco maiores demandas para os próximos anos, então, de fato, vocês só têm a ganhar aí se vocês quiserem todo o passo a passo e estudar direitinho, é um futuro de sucesso. Falando nisso, antes de encerrar, de fato, a minha fala, a minha live, gostaria de falar aqui do passo a passo de estudo, né, do ciclo, da jornada e estudo de vocês. Então, é interessante que vocês façam leitura da pochila, é interessante que vocês façam os exercícios sugeridos, é interessante, é importante que vocês resolvam animar, perdão, fórum, APA, confundi as palavras, APA, que é a sua atividade prática, o fórum, que eu já disse, os exercícios que possuem a porcentagem na sua nota final, enfim, completem, de fato, todo esse ciclo de estudo que vocês têm, assistam às aulas ao vivo, assistam às aulas de revisão, completem, de fato, todo esse ciclo de estudo que vocês têm para que o conhecimento seja fixado da melhor forma possível, da forma mais fácil possível, e da forma mais completa possível, né, porque pode ser que algum conteúdo que o professor falou na live não tenha na pochila, porque é uma atualização, uma coisa nova, uma coisa recente, ou alguma coisa que tem na pochila que o professor não acabou comentando na live, porque ele resolveu priorizar outros tópicos. Então, para você ter toda essa bagagem bem completa, é importante que você faça aí todo esse passo a passo. Beleza, pessoal? Fico à disposição de vocês, desejo novamente sucesso na jornada acadêmica e profissional de vocês. Até mais!